Opa, tudo bem? Chegou a hora da correção do nosso quiz. Dessa vez é para você que está estudando para o TRF3. Vamos falar sobre razão e proporção nessa correção. Você já sabe, toda segunda tem o quiz, 8 horas da manhã, nas nossas redes sociais. Na terça, 3 horas da tarde, tem a correção aqui no YouTube. Toda quarta, 8 horas da manhã, tem outro quiz. E toda quinta, 3 horas da tarde, tem a correção aqui no YouTube. Então, simbora lá. Olha só, aí estão minhas redes sociais, tá? Simbora. Vamos lá. E o quiz também está indo para o nosso canal, o nosso Instagram e o nosso Facebook também. Então, se você... Deixa eu encostar aqui. Se você nos acompanha em todas as redes sociais, você vai ver o quiz de alguma forma. Ah, mas eu não vou conseguir ver 3 horas da tarde, Renato, porque 3 horas é um horário que eu estou no trabalho, eu estou namorando, eu estou estudando. Fica tranquilo. Ele fica disponível para você ver. Então, não tem desculpa, né? E aquela frase, só não estuda quem não quer. A quantidade de conteúdo do Matemática para Passar, diariamente, tanto no YouTube quanto no Instagram e Facebook, tem conteúdo. Então, você só não estuda se não quer, tá? Só se você não quiser que você não vai estudar. Ah, não tem desculpa. Ah, mas eu não tenho tempo. Não, a sua prioridade não é aprender. Muda essa desculpa do não tenho tempo. Vamos lá? Vamos começar? Durante a campanha para eleições presidenciais em determinado país, foram compartilhadas 30 milhões de vezes fake news a favor do candidato A. Galera, o que a gente está fazendo agora, sublinhando? Intuitivamente, eu já te mostrei uma das primeiras coisas que nós ensinamos lá no nosso curso quando nós vamos ensinar o método MPP na íntegra, que é o que nós chamamos de método 250. Nós chamamos de método 250. O que é o método 250? Ele é muito poderoso e muito simples. É só você sublinhar para identificar. Lembra disso. O que é o método 250? Sublinhar para identificar. Como assim? Você sublinha o que é importante e assim você já resolve 50% da questão. Porque 50% da questão consiste em você identificar o que o problema quer. Por isso que é sublinha para identificar. Então vamos lá. Por isso que eu comecei. 30 milhões para o candidato A. Já fake news a favor do candidato B, foram compartilhadas 6 milhões de vezes. De acordo com esses dados, pode-se estimar que a razão... Pronto. Está aí, 50%. O problema é de razão. Agora é só eu não errar. Entre a diferença entre o número de compartilhamentos de fake news. Pro A e Pro B. Em relação ao número de compartilhamentos de fake news. Pro B é igual a... Ai meu Deus. Vamos lá. Vamos separar aqui bonitinho para não errar a questãozinha da FCC. Simbora lá. Vamos lá. Ó, primeiro. Eu tenho que do A são 30 milhões. Eu vou deixar só 30 porque eu vou montar uma razão. Vou poder cortar. Então pega essa maldade. No B são 6 milhões. Aí ele vem e pede a razão da diferença. A razão da diferença em relação ao compartilhamento do B. A razão é uma coisa sobre a outra. Que ele fala primeiro em cima, que ele fala depois embaixo. Então vamos lá. A diferença. A diferença vai ser 30 menos 6. Correto ou não? E o B vão ser 6. Pronto. Acabou. É só isso. Não se estressa. Um texto enorme. Você começa a tremer. Mas com o método MPP não tem isso. 30 menos 6 dá quanto? 24. Sobre quanto? 6. 24 dividido por 6 dá 4. Show de bola? Então qual é a minha resposta? Minha resposta é a letra A. De I love o método MPP. Show? Tranquilo aí? Beleza? Então olha só. Pra semana que vem, eu tenho um convite pra você acompanhar toda segunda, 8 horas da manhã no Instagram, no Facebook e toda quarta, 8 horas da manhã. E terça, 3 horas, tem a correção do quiz. Então acompanha que é sempre uma questão que vai te deixar mais próximo do seu objetivo. Essas dicas aqui são muito poderosas e você não pode perder. Valeu? Galera, muito obrigado a todos. Até a próxima, o próximo quiz. Semana que vem eu tô de volta. Valeu? E ó, tem aulão pra caramba, não lembra. Não esqueça. Não se esqueça. Todo dia tem aula. Valeu, galera. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.